Campanha para a manutenção do nosso grupo. Participe acessando o nosso site. Olá, amigos! Estamos aqui mais uma vez para dar prosseguimento à leitura do livro Estude Viva pelos espíritos de Emmanuel e André Luiz na psicografia de Chico Xavier e Valdo Vieira. Hoje nós vamos ler capítulo 36, O Espírita na Equipe. Os temas estudados foi auxílio e oportunidade, concurso necessário. Do capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo, item 4 e na questão 717 do Livro dos Espíritos. Vamos lá, então! Vamos ver o que diz o Espírita na Equipe. Numerosos companheiros estarão convencidos de que integrar uma equipe de ação espírita se resume em presenciar os atos rotineiros da instituição a que se vinculam e resgatar singelas obrigações de feição econômica. Mas não é assim. O Espírita no conjunto de realizações espíritas é uma engrenagem inteligente com o dever de funcionar em sintonia com os elevados objetivos da máquina. Um templo espírita não é simples construção de natureza material. É um ponto do planeta onde a fé raciocinada estuda as leis universais maiormente no que se reporta à consciência e à justiça. A edificação do destino e à imortalidade do ser. Lar de esclarecimento e consolo, renovação e solidariedade, em cujo equilíbrio cada coração que lhe compõe a estrutura moral se assemelha à peça viva de amor na sustentação da obra em si. Não bastará frequentar-lhes reuniões. É preciso auscultar a necessidade dessas mesmas reuniões oferecendo-lhes solução. Respeitar a orientação da casa, mas também contribuir de maneira espontânea com os dirigentes na extinção de censuras e rixas, perturbações e dificuldades, tanto quanto possível no nascedouro, a fim de que não se convertam em motivo de escândalo. Falar e ouvir construtivamente, efetuar tarefas consideradas pequeninas, como sossegar uma criança, amparar um doente, remover um perigo ou fornecer uma explicação, sem que para isso haja necessidade de pedidos diretos. Sobretudo na organização espírita, o espírita é chamado a colaborar na harmonia comum, silenciando milíndres e apagando ressentimentos, estimulando o bem e esquecendo omissões, no terreno da exigência individual. Todos nós, encarnados e desencarnados, comparecemos no templo espírita no intuito de receber o concurso dos mensageiros do Senhor. No entanto, os mensageiros do Senhor esperam igualmente por nosso concurso no amparo a outros e a nossa cooperação com eles que serão sempre acima de tudo, trabalhar e servir, auxiliar e compreender. Que beleza, né? Muito bem esclarecido o trabalho, a tarefa do centro espírita. Maravilha! E o trabalho em equipe, né? Porque a casa espírita é uma equipe, né? O grupo espírita é uma equipe grandiosa, né? Então, vamos ver o que diz, né? O capítulo 17, no item 4, os bons espíritas. Vamos ler um trechinho. Bem compreendido, mas sobretudo bem sentido, o espiritismo leva os resultados acima expostos que caracterizam o verdadeiro espírita como cristão verdadeiro, pois que um, o mesmo, é o que o outro. O espiritismo não instituiu nenhuma nova moral, apenas facilita aos homens a inteligência e a prática do Cristo, facultando a fé inabalável e esclarecida aos que duvidam ou vacilam. Lindo, né? Essa parte aqui dos bons espíritas, a gente tem que estudar sempre. Aliás, todo esse evangelho de amor, mas o capítulo 17, né? Que o nome é ser de perfeitos, a gente tem que ter uma aplicação muito tranquila para fazer esse estudo. Vamos ver o que diz o livro dos espíritos. Na questão 717, lei de conservação, o título é necessário e supérfluo. Que pensar daqueles que monopolizam os bens da terra para obter o supérfluo e prejuízo daqueles a quem falta o necessário? Esses desconhecem a lei de Deus e responderão pelas privações que terão feito experimentar. Olha só, interessante. Muito lindo o tema de hoje, né, meus amados? Que a gente tenha muito cuidado, né? Nessas questões do ser espírita, na casa espírita, e fazer, né? E ser o exemplo, né? É fundamental. O tema é muito interessante. Então, fica aí, né, para que a gente reflita bastante. Que Deus continue nos amparando, continue, né, nos fortalecendo nessa caminhada espiritual. E que possamos sempre corresponder a esse chamado espiritual. Um grande abraço, até a próxima. Campanha para a manutenção do nosso grupo. Participe acessando nosso site.